Além das reivindicações, o protesto é também contra a ausência das autoridades. Promessas não cumpridas cobradas nas manifestações anteriores. A faixa lembra a implantação da 5ª Companhia de Polícia Militar para solucionar a falta de segurança nas mais de 14 comunidades que compõem a Vila Maranhão. A gente só sai daqui depois que eles instalarem qualquer cor, nem que sejam postozinhos de polícia vêm aqui. Não temos nada aqui na Vila Maranhão, não temos o posto policial, não temos o posto médico em 24 horas que funciona, não temos uma feira, não temos nada em Vila Maranhão. É dos bairros mais antigos de São Luís, da Vila Maranhão. Desta vez, as duas mãos da via foram bloqueadas. O ofício pede a pavimentação da avenida principal do bairro Cajueiro. A solicitação, renovada todo ano, já completou quatro. Eles vieram fazer uma raspagemzinha, passaram só uma horinha raspando, e disse que a máquina quebrou, foi embora para voltar no outro dia, que dia é esse que está com o mês. Outros itens, como saúde e educação, também continuam sendo cobrados pelos manifestantes. Vários comércios foram tocados fogos aqui em nossas casas, entendeu? Landhouses, farmácias foram roubadas. A gente só vai sair daqui depois que o secretário vem aqui e der uma proposta, assinar. Assinar para a gente, a gente quer atitude, a gente não só quer projetos, a gente quer atitude.